Aqui é a nossa Associação Pestalozzi Santa Maria Madalena, sempre presente nos eventos em nossa querida cidade. Quem ama preserva. Preserva o meio ambiente, é preservar a vida. 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Pequenas ações fazem do mundo o lugar melhor. Preserve. Na apagenação das situações de vulnerabilidade e risco social. Com oficinas de serviço e convivência de fortalecimento. Aqui estão ganhando uma sementinha aqui, olha que beleza. Maravilha, obrigado. A grupos e vozes, com oficinas de artes, futebol, vai vindo em seus três equipamentos. Crás Centro, Crás Lado da Machado e Unidades de Atendimento de Rio. E assim registramos a participação da Sociedade Pestalozzi Santa Maria Madalena no desfile cifro escolar em comemoração aniversário do município nesta sexta-feira, 7 de junho de 2024. Com imagem de Estor Lopes. 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 Obrigado.